Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando que vai pra cama comigo, né? Mas hoje eu vou falar do meu, do seu, do nosso Colchões Onix, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer. Vai numa loja de departamento aí da sua cidade pra você escolher um colchão pra você deitar e rolar com a sua pessoa amada. Ah, hoje eu vou falar de atualidade. Blog, todo mundo entra num blog pra ver o que está acontecendo. Eu tô com ela aqui que manda muito bem. Tiziane Araleão. E aí, querida? Tudo bem, como é que você tá? Um prazer estar aqui com você. Uma alegria. Tinha vontade de vir pra cama? É legal esse colchão. Olha, fala pra mim aí. Fala pra mim aí como é que começa a história desse blog. Que é um blog, gente, que fala de moda, fala de saúde, fala de beleza. É, você viaja nesse universo. E todo mundo comenta e acessa. Tem dois anos que ela tá fazendo e fazendo muito bem. E tá na moda ser blogueira. Quando eu comecei, na verdade, Mariana, não existiam tantos blogueiros aqui no Piauí. Na verdade, é uma coisa um pouco pioneira. E nasceu da vontade de se comunicar. Ser blogueira, muitas pessoas que não conhecem criticam, acham que você não tem de repente um know-how pra falar de assunto X ou Y. Mas a gente não fala só daquilo que a gente é tecnicamente especializado. Mas foi um prazer de comunicar. De estar presente. De estar falando o que a gente faz, o que a gente gosta. De buscar saber o que as pessoas gostam. E nasceu da minha vontade de estar sempre presente na vida das amigas. Trocar ideias. Seja de maquiagem, seja de academia. Seja de balada, seja de viagem. De roupa. De roupa. Então, assim, uma coisa bem light, tranquila e que está dando muito certo. Mas isso virou uma mania mundial, na verdade, não é verdade? É uma mania. Todo mundo entra pra ver o batom que está se usando, ver o esmalte que está na moda, até o perfume que a pessoa... Com certeza. Hoje em dia, os lançamentos de muitas coisas que estão na moda, na tendência, nascem de muitas blogueiras. Blogueiras americanas, europeias, brasileiras também existem muitas blogueiras que são famosas. Tassia Naves, Lala Noleto, Lala Rouge. Que são meninas que, hoje em dia, lançam realmente moda. E vocês, quando eu chego a esse batom mais de ser blogueira? Vocês são convidadas para as festas? Fala pra mim como é a vida de uma blogueira. Olha, é agitada. Eu recebo muito convite para eventos e tal. Não vou em todos porque realmente não dá. Mas sempre a gente está sendo convidado para experimentar algum tipo de comida que foi lançada, uma roupa que foi lançada, um evento, participar da vida noturna. E dar o nosso parecer, mais ou menos isso. E assim, eu procuro sempre estar divulgando as coisas que eu realmente gosto. Não gosto, eu só divulgo aquilo que eu gosto. Não, porque eu acho que fica meio chato a gente divulgar aquilo que a gente não... E tira a sua personalidade, né? Tira a autenticidade, tira a transparência. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. E as pessoas se insinuam para sair no blogue com mais ou menos isso? Não, mais ou menos, assim. Porque, na verdade, eu acabo postando só realmente o que eu gosto. Certo. Talvez, se acontece, faça um pouco despercebido. Faça um pouco despercebido, né? Faça um pouco despercebido. Mas, deve ter, né? Deve ter, né? Querida, obrigado por você ter vindo para a Cama com Mariana. Adorei te conhecer pessoalmente. O blogue dela é um sucesso. Sabe, a gente afessa mesmo e vê dicas maravilhosas. Obrigado mesmo. Foi muito gostoso estar com você. Vamos combinar de novo. Gostou? Gostei. Doeu? Não. É isso aí, não dói. Um beijo no coração, viu? Tchau, um prazer. Tudo de bom. Uma alegria, uma alegria. Vamos fazer assim. Na Cama com Mariana. Na Cama com Mariana. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.